O câncer de pele corresponde a 33% do diagnóstico dessa doença no Brasil e todo ano cerca de 180 mil novos casos aparecem. O doutor Giuseppe Greco realiza cirurgias reconstrutivas e vai falar pra gente como funciona este processo. Seja bem-vindo, Giuseppe. Fala pra gente, além dessas cirurgias, você é especialista em quais? Eu agradeço o convite para prestar esse esclarecimento aqui sobre as cirurgias reconstrutivas e falar também um pouco sobre as cirurgias estéticas. Realmente, o nosso país tropical, o sol é o grande vilão e ele é o responsável pelo câncer de pele. Não é o sol que a gente toma agora, porque agora já existia uma cultura do uso do protetor solar. É aquele sol acumulado de anos e anos que é responsável por esses clientes de pele que, ao ser diagnosticado pelo dermatologista, pelo cirurgião plástica ou pelo clínico geral, deve ser encaminhado ao cirurgião plástica para que seja feita a retirada desse tumor e as reconstruções. Quanto menor, melhor, porque você faz uma cirurgia de menor monto, uma pequena cirurgia. Se for maior, lógico, vai precisar de fazer uma cirurgia mais complexa para haver a remoção total desse tumor. Com relação também às cirurgias estéticas, hoje em dia também está realmente em auge, não só as mulheres, como também os homens. É o cartão de visita hoje para a pessoa, é a sua aparência. E hoje nós realizamos bastantes cirurgias plásticas estéticas, como lipoaspiração, colocação de prótons de mano, abdominoplastia, redução mamária, e procedimentos estéticos menores a nível de consultório, como colocação de fios de sustentação, preenchimentos de sucos que aparecem com a idade, e uso do botox também para o aparecimento daquelas rugas que não são agradáveis. Na cirurgia reconstrutiva, além da que o senhor faz para câncer de pele, quais os outros modelos de cirurgia que tem para isso? Olha, a cirurgia reconstrutiva é até um mundo de... Eu, por exemplo, sou também especialista em queimados, e nós fazemos também as cirurgias dos queimados, que representam o percentual grande das cirurgias reconstrutivas, não só o queimado agudo, como a sequela dos queimados, como a remoção de cicatriz, a devolução de movimentos que foram perdidos com aquelas cicatrizes fibróticas. Existem também os cânceres de mama, que também nós vamos ter aí o futuro rosa relacionado a esse tipo de câncer, em que nós fazemos as reconstruções de mama após a retirada desse órgão, que representa muito para a mulher, além de ser um órgão que representa muita vaidade feminina, representam também um percentual muito grande das cirurgias reconstrutivas. A gente sabe que as cirurgias reconstrutivas, elas não são meramente estéticas, e que elas ajudam a reconstruir a autoestima da pessoa. Como o senhor vê depois os resultados dos clientes, como eles se sentem? Olha, realmente é muito gratificante nós realizarmos uma cirurgia reconstrutiva e devolvermos autoestima ao paciente. Tanto que hoje a própria cirurgia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica costuma não dividir em cirurgia estética e reconstrutiva, embora a gente saiba que tecnicamente existe essa divisão, mas que tanto a cirurgia reconstrutiva quanto a cirurgia estética, você vai devolver autoestima, vai devolver saúde mental ao paciente. Então nós consideramos hoje isso quase que fazendo parte do mesmo processo do bem-estar físico do paciente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou interessado, então passa para a gente o seu Instagram. Dr. Giuseppe Greco, com J, J-I-U-S-E-P-P-E, Greco-G-R-E-C-O, Dr. Giuseppe Greco, é o meu Instagram, nós damos dicas de alimentação, dicas de pré-operatório, dicas de cuidados no pós-operatório, como treinagem linfática, uso de cintas, etc. Várias outras dicas para as pessoas que querem realmente cuidar do corpo e prevenir, ou seja, prevenir a ter uma velhice de forma agradável, de forma que a pessoa possa se sentir bem. A nossa equipe agradece a sua visita e espero que o senhor tenha sanado todas as dúvidas do pessoal de casa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês para que possamos tirar essas dúvidas e, mais uma vez, muito obrigado.